Boa tarde pessoal, eu investi mais uma vez na área e hoje vem falar de um jogo que é antigo e que tá pagando, hoje inclusive pagou, tivemos uma game night, porque é de tarde né, então uma tarde night, não sei como que se fala isso E o jogo é o On Tap, aqui fizemos no dia de hoje, deixa eu colocar aqui só pra vocês verem rapidinho Então aqui foi a game night que nós tivemos hoje, a tarde night né, hoje era fechado então ali pro grupo da Alexi, convite nosso do Luke Braz, Agosteira e companhia, porém amanhã liberado pra todo mundo O que que acontece? Você tem que entrar aqui no Discord dos caras, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Hoje eram 200 dólares, premiação turma, 100 dólares, 100 dólares em dólar né, óbvio, e 100 dólares no token do jogo Token do jogo é o Corby, o jogo você tem que baixar pela Elixir, então a maioria do pessoal já tem, quem não tem a baixa, então baixa a Elixir Games Depois procura aqui On Tap, baixa o jogo, ele é bem leve, não é pesado E depois que você baixar o jogo, aí você tem que ver esse videozinho aqui, ele é bem intuitivo Na qual você vai começar a partida aqui pelo Private Game, então na hora do torneio vai ser isso que vai acontecer Você clica aqui em Private Game e você vai montar a sala ali pra ir contra o seu oponente Então você vem aqui em criar a sala, ou caso teu oponente criou a sala, você vem aqui no lobby e coloca o teu código Pra assim poder começar a partida com ele, lembrando que é o modo Arena e é melhor de 3 partidas Então você ganhando as 3 ali, já tá valendo, beleza? O que mais? Então foi desse formato aqui, o pessoal ia colocando aqui, ó Sou eu contra o fulano, sou eu contra o beltrano né, então teve um chaveamento no começo né Aí conforme eles foram ganhando, eles foram colocando ali no Discord Lembrando, aqui ó, tipo um contra o outro, se o cara não aparecesse, tinha 5 minutos, ele era colocado de lado Esse aqui foi o chaveamento de hoje então Eu aqui joguei contra o farol, joguei, ele não apareceu Então eu ganhei 1x0, passei de fase, eu contra o Pepeu, o Pepeu também não veio, passei de fase Fui contra o Noel, contra o Noel foi 3x1 E pra você ter ideia que eu perdi pro cara que foi pra semifinal Então o Noel veio até aqui, perdeu pro Toxic e ganhou um BR, o Prefirox, amigo nosso ali ganhou Então acabou ganhando os tantos dólares, 100 dólares em moeda, o SDT E os outros 100 dólares será no Corb Esse Corb aqui eu vou mostrar pra vocês, é o intuito do vídeo de agora então Está rolando umas quests deles, certo? Na qual você vai ter algumas interações ali pra fazer e você vai ganhando essas moedinhas aqui Tem algumas interações inclusive que são com o jogo, ó, tá vendo? Então as interações que são in-game, aqui na Erna Alliance, mas tem outras que faça um headshot Um tiro de Snipe Kill, então interações in-game Esses Corb você vai somando, certo? Quando você juntar uma quantidade de Corb suficiente ali Você vai estar apto pra entrar numa White List Que é nessa parte aqui, ó Foi explicado pra nós na live Tava o carinha lá do projeto Aqui, ó, White List lá na Open Loot Então volta um pouquinho aqui a tela Deixa eu dar um play Que ele tava explicando Aqui Aqui a turma jogando O que acontece? Vai ter um drop Uma venda desses itens, vai vir a caixinha Na qual você vai gastar 100 moedas pra comprar essa caixa Essas moedas Elas vão te retornar depois Então cada caixa vai ter 300 moedas Então você vai gastar 100 moedas pra entrar no White List 100 moedas Corb pra entrar no White List E depois tem que comprar a parte em dólar Aqui, ó, a parte que ele clicou E aqui tem o White List Pra você estar habilitado, então você vai queimar 100 Corbs Tá vendo? Ó, tá vendo o Open Loot aqui? São vinculados com eles também Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui mais à frente Aqui ele tá mostrando a parte das Quests, então Que é o que nós vamos fazer agora com vocês aí E aqui que você farma, então, o Corb Pra estar usando lá Pra estar apto ali para o White List Aqui ele abriu o Open Loot Entrou com o e-mail dele Então, aqui ele tá mostrando ali o... Onde encontraria, né? E é isso aí Ah, os NFTs que vêm Possivelmente vai ser um bichinho desses aí Um pet, né? O pet é usado no jogo Você aperta a letra Q E vai usar Cada um tem uma habilidade Então o cachorro, por exemplo, que usava ali Ele coloca uma torreta Tem o gato que deixa tu mais rápido Tem o... Um outro que eu não lembro o nome agora Que te deixa... O camaleão te deixa invisível por alguns segundos Então, conforme o tipo de arma que você for jogando É interessante o bichinho que você quer Vamos conectar aqui, então Com o nosso... O login e o passaporte da Imutável, quem sabe? Ou com a MetaMask Vou colocar aqui a MetaMask já habilitada também Ou a HabWallet, no caso, né? Ok, tá na parte dos games Conectar com o MetaMask Ah não, vou cancelar aqui Vou conectar com o passaporte Ok Aqui foi, ó Pode conectar já a sua carteira também Vincular no caso Aí puxou, ó Então estamos conectados aqui Ah, aqui é a WhiteList, ó Pra nós podermos entrar Vamos precisar de 100 Corbs Quando nós participamos dos torneios Aparece aqui também Então vamos vincular nossa conta lá na Elixir Então o mesmo e-mail Profile, ok Vamos voltar pra cá Vamos fazer então aqui as Quests Vou pegar uma, por exemplo, aqui, ó Esse M aqui, o que seria? Ah, aqui nós estamos formando MNG Estamos formando Corb Estamos formando XP Points também Ganha recompensa com MNG Então tem mais Um token aqui provável que estão formando Então são 3 airdrops em 1 Vamos clicar aqui Conectar o Twitter Aqui nós ganhamos 20 MNG MNG e 100 pontos Não deu certo Vamos conectar Não foi também? Depois a gente tenta isso aqui Vamos voltar aqui E vamos lá do Corb direto Cadê a do Corb? Corb aqui embaixo Barril kill Mataram o barril Temos que entrar com a nossa conta Ah, lembrando Dependendo do que você colocou na Elixir Se é o e-mail ou a Metamask Vai ter que fazer o mesmo login, né? Então vou conferir depois ali Qual que eu fiz certinho Então, mesmo login que você vê aqui no seu profile Você entrou pelo e-mail no Elixir Entrou pelo e-mail lá também Você entrou pela Metamask aqui Metamask lá também A ideia qual que é, turma? Rapidinho aqui pra vocês É acumular o máximo possível de Corb Pelo menos 100 Aqui, por exemplo Tem missão Seguir o Corb no X Vai dar 1.25 Fácil de fazer Aqui tá o Corb Orb Vamos lá Aqui foi Então cada missãozinha que você fizer Vai contando ali Ah, não tem o username aqui, ó Seu nome de usuário é usado nos perfil público, coleções, blá, blá, blá Todas estavam na classificação Escolha o nome de usuário Somente letras minúsculas e números Ah, entendi Só letras minúsculas Aí deu certo Era aí o erro Misericórdia Misericórdia Continue, continue Ó, ganhei XP aí, ó Começou a vir XP Vamos conectar então o nosso Twitter agora Agora sim vamos conseguir conectar Autorizar Conectou com sucesso Vamos conectar também o nosso Discord E aí então começar a fazer todas as interações Lembrando, aqui nós estamos farmando uma moeda que ainda não existe Então mais uma forma de você totalmente free O jogo é free, não precisa de key É só baixar e jogar Vincula aqui Vincula o teu jogo certinho Começa a jogar E começa a acumular teus pontos Não vale dor em cima Recompensa, tem que fazer um claim, alguma coisa do tipo Vamos seguir essa turma aqui Vincula a tua carteira Pra você tá podendo farmar aí Ali foi Verify Vamos lá Vamos seguir o Corb aqui então Já tô seguindo Vou deixar de seguir Vou seguir novamente Tá com 128 mil seguidores Ó, pingou aqui Nosso primeiro Corb Nosso primeiro Corb a gente nunca esquece Precisa juntar mais 90 Ah, na verdade 1.25 Vê, né? Precisa juntar 100 desse aqui Tendo 100 Corb você tá apto A entrar ali então pro White List Lembrando que O White List Depois é pago, né? Então se você quer guardar as moedinhas E não quer os NFTs Aí é com você Deixa eu voltar aqui Vamos Aqui a do Torneio Deixa eu ver se tem mais alguma aqui do Twitter Só pra mostrar pra vocês Essa aqui, ó Vamos entrar no Discord deles Eu acho que eu tô Discord demais hoje Game Night White List Aqui, ó Fazer um update Vamos voltar lá no Erne Alliance Então vamos lá no Erne Alliance O que é que tem que fazer aqui? Tem que dar um like Você tira o print Tira o print que deu o like lá no jogo deles Vem aqui, clica em Upload Olha que bacana Puxa lá embaixo O último print E vamos ver aqui se vai validar pra nós Essa recompensa vai nos dar Se eu não me engano Um desse M aqui Que eu não sei o que que é MNG Vamos farmando aqui E depois a gente vê o que que faz Mas o importante é farmar os 100 Corbs ali Se alguém sabe o que que é aquele MNG Deixa nos comentários aí Aí fechou Mais uma tarefinha completa E a recompensa tá vindo E assim vai indo, turma Lembrando que tem um Leaderboard Tecnique Aqui tem um Leaderboard Na qual Tenta subir o máximo possível aqui Pra quando sair o airdrop deles Aí você tá bem ranqueado Beleza? Não sei que posição estamos aqui Com essas duas tarefinhas apenas que fizemos Mas já dá pra ter uma noção Pelo ponto do pessoal Tá em Top 100 Tá na casa dos 70 mil pontos Fechou, pessoal? Então é isso aí Se inscreva no canal Deixe seu like Eu vou deixar os links Na descrição Aqui o pessoal que tá participando Airdrop seria Ó no Brasil aqui, ó Ó e ó Pingou a turma aí, ó Santa Catarina que eu moro Não tem ninguém Cadê o pessoal aí? Ah, tem aqui, ó Apareceu a turma que tá participando E é isso aí Até mais Não esqueçam de fazer os dois Depois tiver os 100 tokens Entra pra Whitelist Fica atento no Discord deles Pra quando sair as atualizações E é isso aí Lembrando, amanhã Às duas horas da tarde Mais um evento rolando aqui Diferente do de hoje Hoje nós precisávamos fazer a inscrição Era um evento fechado Correto? O evento de amanhã Tem que estar no Discord deles ali Então já apareça ali Pergunta aqui como que vai ser Então eles vão cadastrar o pessoal Que tiver ali na hora Fechou? Até mais, fui e um abraço